A Petrobras anuncia mais um aumento no preço da gasolina e do óleo diesel. O reajuste de hoje nas refinarias varia de 1,76% a 1,83% e o preço ao consumidor depende das distribuidoras e dos postos. É, é fácil colocar a culpa nos postos, né Denise? Só que a Petrobras segue o preço internacional, o que vem provocando muita controvérsia. Exatamente, os postos já começam a se manifestar com essa política da Petrobras. Agora sim, Denise, começa de novo. Oi, os postos já começam a se manifestar contra isso, porque a política da Petrobras praticamente dolarizou preços dos combustíveis, porque o dólar está subindo dia após dia, isso entra no cálculo do custo, o petróleo também disparou no mercado internacional, são as questões relacionadas ao Irã, todo o procedimento internacional de política externa dos Estados Unidos tem colaborado para isso, fora a redução da oferta, que foi uma ação intencional dos países produtores mesmo. E a Petrobras vem alinhando os preços de acordo com os custos, isso é repassado, os postos têm de bancar, nós já tivemos aumento da tributação no ano passado também, o governo já avisou que não vai abrir mão da tributação porque ele precisa fechar as contas, ele elevou o tributo exatamente para conseguir viabilizar o cumprimento da meta fiscal, e aí a população tem de conviver com isso. Nós tivemos em Brasília o registro nessa semana de aumento de 50 centavos em média no preço do litro do combustível em uma única semana, foram 50 centavos de aumento e já tem postos de gasolina parcelando no cartão de crédito, olha o absurdo que a pessoa pode entrar na armadilha. A Petrobras leva mais de R$ 2,00 em cada litro. Então, é a tributação que eu falava, José, vai exatamente isso. A Petrobras, na verdade, ela anuncia o preço no atacado, na refinaria. Aí você já tem para a distribuidora o quanto que ela repassa para o posto de gasolina, o posto de gasolina repassa, agora mesmo que haja uma tributação muito grande, você vê uma disparidade enorme de preço de um posto para outro. Então, também tem muito abuso no varejo.